Alô, gente! Vamos que vamos, meu povo! Como é que tá todo mundo? Tá todo mundo bem? Ó, Dona Burgana, ó. Dona Burgana tá falando o seguinte, se você tivesse educação, você falava mais baixo. Ô, coisa boa, Dona Burgana! Ô, coisa boa! Coisa boa! Ô, coisa boa! Ô, coisa boa! Hoje eu vou bater palma! Ela tá escutando? Tá. Ô, como é que é? Dona Burgana. Ô, Dona Burgana. Falta de educação da senhora, Dona Burgana. Fala isso comigo, viu? Não. Eu tô falando que eu tô dentro da minha casa e eu falo no tom que eu quero. Não, senhora, nem assim, não. E é como? Mas a casa não é sua, a casa é minha. Mas não importa, eu moro aqui e Dona Burgana não tem nada a ver com a minha vida, se eu falo alto ou se eu falo baixo. E Dona Burgana mora onde? Não sei não, mora por aí, eu não quero nem saber. Por isso que ela já falou isso comigo, eu já não quero nem saber. Ela mora em Santa Cruz da Vitória. Olha só o Pinkfield, ó. Vixe. O Pinkfield tá falando o seguinte. Bonito o nome dele. Essa filha de Dona Naí é sem educação, só faz um vídeo gritando. E aqui ninguém é surdo. Aí. Essa filha de Dona não vai defender não? Eu não. Não? Não. Eles são mais sabidos do que eu. Então tá certo. Então não vou falar nada. Quando a pessoa também xingar a senhora, não vou lhe defender não. Aham não, pode deixar. Não vou lhe defender não. Comida não tapa. Não tapa, não me desculpa. Pessoal, eu dei uma risada agora, mas foi porque... Até os passarinhos voaram. Foi porque minha mãe tá falando essas coisas, né? E daí eu não aguentei, eu dei risada, mas... Até os passarinhos voaram. Se vocês perceberem, eu tô muito triste. Meus olhos tão lacrimejando. Meus olhos tão lacrimejando, muitas lagrimejando, os meus olhos já tá assim bem vermelho. Você o quê? Os meus olhos já tá vermelho de eu chorar, porque a senhora gosta de corrigir as pessoas, né? Mas só tem que você não é minha filha. Você não é minha filha e não pode vir aqui pra minha casa falar essas besteiras. Então, tá todo mundo aí agora querendo saber por que eu tô chorando, por que eu tô triste. Eu tô muito triste. Preguiça pra não fazer as coisas. Tô muito triste. Vocês veem que eu tô até de preto. Eu tô toda de preto hoje. Mas nem morreu. Ó, bermuda preta, o ano é preto, tudo preto. Eu tinha aqui no fundo da minha casa. Eu não aguento nem falar, gente. Já tô chorando de novo. Preguiça. Já tô chorando. Eu tinha aqui no fundo daqui de casa que eu criava, jiquinha e jicota, que eram duas formigas de estimação que eu tinha, né? Era minha e de mãe essas formigas, jiquinha e jicota. E elas fugiram essa madrugada. Foi. Passou aqui uma raposa. Elas mutaram nas costas dessa raposa e fugiram. Foram embora com essa raposa. Não foi, mãe? Não vi, não. Não vi, não. Não gosto de mentira. Jiquinha e jicota eram essas duas formigas que eu já criava ela anos a anos. E essa raposa veio no fundo do quintal essa noite e levou minhas formigas. Eu tô muito triste. E a sua amiga nunca lhe mordeu? Não, minha sua amiga, jiquinha e jicota de estimação. Ajudava eu, gente, limpar a cozinha. Ajudava eu lavar os pratos. Ajudava eu limpar banheiro. Eu tô muito chorosa hoje. É por isso que eu tava deitada, eu vi umas furando meus pés. Foi, jiquinha e jicota, que ela ficava fazendo massagem nos seus pés. É da puta. É, jiquinha e jicota. Vou apanhar meu 38, que ela já vai me pagar. E daí, pessoal, elas fugiram, né? Eu tô dando uma recompensa. Quem viu essas formigas por aí? Eu tô dando uma recompensa de 10 mil reais pra vocês. Mãe, você vai roubar esses 10 mil reais? É o meu dinheiro que eu tenho guardado na minha conta. Uau! A senhora quer dizer que eu não tenho dinheiro, não é? Não. Tenho, sim. Até pra comprar pão, mãe? Não, pessoal. Tá deceitado aí. Vou dar uma interrompida aqui, que parece que tem um som. E se sair som aqui, o vídeo é interrompido. Meu Deus, resolveram ligar uma música agora tão alta, tão alta. Hoje é quarta-feira, viu, gente? O barul voodoo já tá começando. Pera aí. Muito bem. Então, pessoal. É isso aí. Se vocês viram minhas formiguinhas de estimação, eu tô dando essa recompensa. Formiginha mata essas éguas tudo. Joga água quente nelas. Eu tô dando essa recompensa de 10 mil reais pra vocês. É uma recompensa minha e da minha mãe que a gente tá... Onde é que eu vou roubar esses 10 mil reais? É o nosso dinheiro que a gente tem. Eu não tenho dinheiro pra comprar pão de manhã que eu tô aqui com fome. Ah, sim, não. Senão o servidor vai pensar que eu tô mentindo. E não tá, não? Eu tô, mãe. Mentira. Quem é meus servidores? São todas as pessoas que assistem nós. Aí, quando a senhora fala assim, elas ficam lá comentando. Ah, essa filha de dona Nair é tão mentirosa. Essa boca de garrafa. Você é vagabunda, ele chama de vagabunda. Me chama, me chama boca de peneira. Me chama boca de balde furado. Aí, teve uma servidora, dona Chicolina. Ela falou assim, essa boca de garrafa parece essa veinha preguiçosa que fica nesse sofá o dia todo. Vai tomar no cu, filha de uma égua. Mãe? Que coisa feia. Não pode falar isso com as pessoas, não, viu? Fala, porque são vagabundas. Elas ficam com raiva. Elas desescrevem do canal. Elas falam, dona Nair, não fala palavrão, não, que tem criança que assiste seu vídeo. E eu, Figueira? E as crianças do meio? Ai, o que é que fica me olhando? Nunca me diz, não? Não, eu tô achando a senhora bonitinha. Obrigada. Por isso que eu tô lhe olhando. Mas eu vou dar uma aula, uma aula de etiqueta. Você tá brincando no Brasil, hein? Foi. Eu vou lhe dar uma aula de etiqueta e de educação. Porque toda pessoa que tem educação, ela não fala palavrão. Ela não fala. Agora eu sou uma aula educada. Apaga a caninha. Não, porque senão eu não vou enxergar ali o povo falando. Tá feia, é? Tira os óculos da cara. Eu tenho uns óculos pra ser naqueles coisas, faróis de caminhão. Não, meu óculos tá feio, né? Eu quero trocar meu óculos. Mas deixa entrar dinheiro. Deixa os seguidores mandarem dinheiro pra mim, que eu vou trocar meu óculos. E eu já tô precisando fazer um novo exame. Porque já não tô enxergando nem com ele assim. Já tô, já tá ficando fraco já. Ele não tem pra ele. Hã? Ele não tem pra ele. Os seguidores? Hã. Dá ele, dá ele. Dá dinheiro. Deixa eu interromper aqui por causa da música, gente. Quer ver o carro de novo. Pessoal, vocês sabem que o YouTube é muito chato, né? Eles, qualquer negócio de música, tal, de direitos autorais. Então, tem um carro hoje aqui. Acho que é o pessoal de fora. Tá fazendo um comercial. Então, bota uma música, assim, muito alta pra chamar a atenção. Quando ele vem se aproximando, eu já dou uma interrompida aqui, né? Ó, dona... Dona Camilita. Camilita. Eu conheço o Carvelita. Camilita é a primeira vez que eu escuto. É mesmo. Dona Camilita tá perguntando o seguinte. Adriana, essa veinha que tá aí do seu lado, ela te ajuda a fazer alguma coisa? É da sua conta ou sua égua, veia? Safada, vagabunda. Vai tomar nos infernos a égua? Raspadura do inferno. Ela perguntou pra mim, mãe. Mas quem tá respondendo é eu que eu estou ouvindo. Não, dona Camilita. Ela não me ajuda, não. Porque ela diz que ela é doente e não pode trabalhar. Eu não sou doente nada. Eu não sou nada, eu não sou doente, eu não tenho preguiça. Agora ela é minha empregada. Ela é minha empregada pra fazer as coisas. Ó, dona Camilita, ó. Dona Camilita tá falando o seguinte. Adriana, essa velhinha que tá aí do seu lado é muito bruta. Como é que você aguenta? Mandei ela vir aqui em casa e dar umas porradas negras. Eu não aguento com ela, não. Não vou, não. Eu corro. A senhora fica, que a valente aqui é a senhora. Ela vem cá, né? E outra, eu não vou entrar na sua briga, não, viu? Nem vou lhe defender. Porque a senhora também, quando o povo me xinga aqui na internet, a senhora não me defende, não. Já vou logo lhe falar. Vai deitar. Vai deitar? Por quê? Vai deitar a cabeça doendo? Quando tá perdendo a batalha ou a guerra, assim que fala aí, ó, da linha. Besta ninguém é. Vai tomar boi? Do, do fle, do, que isso é o dia do fle. Do le. Do le. Do fle que vai remédio pra dor de cabeça. Do le. Do, do, a, da, lei, e. É, é, do le. Isso aqui, mãe, era das nossas fábricas de toalha Quando a gente tinha Quanto eu tinha Pois é, aí eu deixei algumas guardadas aqui Lembra, não, que a gente tinha fábricas e fábricas de fazer toalha? Nunca tive Nós já teve, sim Claro que a gente já teve Ó, todo mundo tá pedindo Diana, por favor, pega a dona Nair só hoje Pra ela jogar um beijo pra nós Dona Nair nunca dá beijo Só é felicidade, saúde De felicidade Porque ela precisa É de felicidade E saúde Mas joga um beijo pra ela É boa de beijo, beijo, beijo Assim, ó Beija, gente Joga um beijo pra ela Não, quem anda se beijando é a gente vagabunda Não tem o que fazer A senhora não se beijava, não? Não Nunca beijou na boca, não? Não, pior Pois é, eu achei E namorava como? Não namorava E como é que a senhora tem tanto filho? Ah Namorando Só tinha um marido Pois é E não beijava na boca dele, não? Não Ele fosse beijar lá os beijinhos As vacas Santa Beijo Ah, o lugar já tá reservado na igreja Pessoal Um beijo grande e carinhoso pra todos vocês Continue deixando seu likezinho aí Pra ajudar o canal A crescer E vamos crescer juntos Todo mundo Tá bom? Agradeço a cada um de vocês Que sempre nos assiste Acompanha, comenta E está aí sempre do nosso lado Nos defendendo Valeu? Beijo Fica com Deus Amém